Abre a roda, tindolala, abre a roda, tindolala, tindolala Abre a roda, tindolala, 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 tindolala Amém. 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 Essa é a história da serpente que desceu no mundo Para procurar um pedaço do seu rabo E você, e você, e você É um pedaço do meu rabo Essa é a história da serpente que desceu no mundo Para procurar um pedaço do seu rabo E você, e você, e você É um pedaço do meu rabo Essa é a história da serpente que desceu no mundo Para procurar um pedaço do seu rabo E você, e você, e você É um pedaço do meu rabo Essa é a história da serpente que desceu no mundo Para procurar um pedaço do seu rabo E você, e você, e você É um pedaço do meu rabo E você, e você, e você É um pedaço do meu rabo E você, e você, e você E você, e você, e você 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 Jô, 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 Jô! Jô, Jô!